olá amigos tudo bem nesse vídeo eu vou mostrar o fruto da romã americana gigante é um fruto bem grande e bem bonita olha o tamanho do fruto vamos aqui para a sombra para ver melhor olha o tamanho do fruto rosada é bem grande pega minha mão quase toda e é bem pesada deve estar pesando quase um quilo ou um quilo a romã americana gigante eu vou cortar ela para mostrar por dentro para quem não conhece vou mostrar aqui um pé de romã agora esse daí é romã para quem não conhece olha as folhas como que são olha os cajás está no meio agora vou mostrar a romã por dentro como que é agora vou mostrar melhor aqui na sombra dá para focar melhor o fruto da romã romã americana gigante olha como que agora dá para ver melhor ela é muito bonita eu vou partir ela aqui para mostrar por dentro como é que é vou tentar botar o celular aqui e mostra a partida vamos ver se vai dar aqui pegar a faca aqui pera aí aí ó peguei a faca agora vou cortar ela aqui para mostrar por dentro como que é já tá saindo até caldo olha o caldo na faca saindo ó tá do tamanho do caldo que caiu no chão ó ó o tamanho do ar de uma laranja ou maior né acho que maior que uma laranja vamos ver olha que bonito por dentro pegar o celular aqui para mostrar melhor olha que bonito por dentro que ela é os caroços grandes deu gostar um aqui para ver muito bom olha o suco que saiu vou mostrar o caroço dela aqui agora como é olha o caroço dela olha o caroço dela ela focou esse é o caroço dela e já está ela focou ham ela focou ham ela focou ham um e aí Obrigado.